Salve, salve, caminheiros e caminheiras! E aí, galera? Somos aqui turistas em Sófia, capital da Bulgária, um dos países que já foi um dos lugares mais baratos da Europa pra visitar, que hoje em dia já está despontando como uma espécie de potência econômica no continente. A inflação chegou, está tudo mais caro. Já foi parte do bloco soviético, já foi comunista, teve uma história, um passado muito doido com o Lenin, com essas coisas malucas aí. E, bem, vamos visitar, já estamos aqui no primeiro ponto turístico, que é o mercado da Feira das Mulheres. Eu falei pra ele, vamos ali onde tem os tapetes que tá bonitinho pra gente começar o vídeo. Aí a gente chegou aqui, o senhorzinho da lojinha já veio, ó, de onde vocês são? Sejam bem-vindos. Todo simpático. Pode tirar foto, começou a contar um monte de coisa da Bulgária, já deu um perfuminho de rosas de presente pra mim, que a Bulgária é uma das maiores, a maior produtora do mundo. Mais de 70% de óleo de rosas causado em perfumes, em cosméticos, né? É super cheiroso. Uma gotinha, é muito forte. Como ele disse, perfume francês que é feito na Bulgária. É, basicamente é isso. Então bora começar esse vídeo aí. E aí E aí As panelas são bem tradicionais daqui. Ele tava explicando que você coloca, bota a comida ali dentro, né? E enfia ela inteira no forno, com tampa e tudo, pra comida cozinhar. E aí tem a pequenininha, que é pra fazer uma porção individual, né? E a grandona, que é aquela comidona pra família. E aqui na Bulgária eles ainda usam o alfabeto cirílico, que é o alfabeto que se usa na Rússia, nos países ex-União Soviética e tal. Que é um alfabeto bem diferente do nosso, mas que tem algumas letras que são parecidas. Na verdade os dois alfabetos vieram, tiveram a mesma origem, né? Vieram do alfabeto grego. Só que um desenvolveu pra um lado, outro desenvolveu pro outro. E aí a letra aqui, tipo, tu olha e tem um P. Só que o P é o R, na verdade. Ou seja, o fato de ser tão parecido, só confunde mais. Exato, é tipo, o H é N, o C é um S, é um negócio meio doido. Ali na imagem tava Bazar das Mulheres, né? Que é Gensky Pazar. E tipo, e é interessante você saber cirílico pra vir pra cá. Porque as coisas só estão nesse alfabeto. Eles não botam, ah, usa os dois. Não, é que só usa o cirílico mesmo. É, desde que a gente viajou pra Rússia, foi 2019, a gente aprendeu, tu já sabia antes até, né? Eu aprendi a ler, ele sabe falar um pouquinho, né? E é muito útil, mas muito útil. E até fácil, é fácil, é fácil. Em uma semana você já tá lendo fluente, assim. Sabe aquele docinho, sabor frutas vermelhas que você come aí? Nunca viu as frutas tais vermelhas, né? Aqui tem todas, ó, morango. É, como é essa? É, tem camora, né? Blackberry, blackberry, framboyza, mirtilo. Ah, essa chama o nome, esqueci. É, raspberry. É? Não? Não. Não. É outro nome. Esse é o preço do meio quilo, não é baratíssimo. Mas, tá bonito, hein? Queria morar nessa lojinha aqui. E a Bulgária saiu do bloco soviético, né? Com o final, com a queda do muro de Berlim e tal. E agora ela tá se alinhando muito com a Europa. Ela já é parte da União Europeia. Ela tá num processo pra adotar o euro. E ela tá, bem, se dando muito bem com isso. Ganhando muitos incentivos financeiros e vindo muitas empresas pra cá, pra melhorar a economia do país. Tipo, tá um bom caminho pra o Bulgária. Olha o tamanho dessa cereja, gente. É nove reais um quilo. Da cereja, desse tamanho. Eu quero. E quando a gente fica pouco tempo num país, a gente tenta não sacar dinheiro. Porque a gente paga a taxa de saque e tal, né? A conversão, blá, blá, blá. A gente tenta usar só cartão. Mas, chegou na feirinha aqui, não resistimos. Viemos pegar um pouquinho de dinheiro. Não resistiu a cereja. A cereja, principalmente. Eu preciso ter um quilo de cereja nas minhas mãos. Vamos voltar lá pra feirinha, então. Vamos comprar cereja. Olha que bonitinho o dinheiro. Nossa, dá pra comprar uma tonelada. Essa aqui é a notinha de 10, ó. O que é esse cara aí? Ah, é o... Não, essa aí é o... Ah, é 10 leva. Leva? Leva é o nome da moeda. O nome dele tá aqui, ó. Petri Beroy. Beroy. Esse homem aí, ele deve ser um... Como é que é o nome? É, tem um telescópio aqui, né? É um astrônomo. Ah, tô lendo a mesma coisa de novo. Sabe tudo de cirílico, essa menina. Dinheiro, cereja. Ela só vende é de quilo. A gente pediu meio quilo. Não, um quilo. Comprou um quilo dessa delícia. É, não dá um. É melhor do que doce. É melhor do que cereja em calda. É melhor do que qualquer coisa, assim. É muito perfeita. Maravilha. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Eita, Marcela, surgiu o alfabeto novo. E agora? Gente, isso aqui é uma sinagoga, uma das maiores da Europa. A maior sefárdica da Europa. Eu confesso que eu não sei o que é, deve ser algum tipo, alguma ramificação do judaísmo. É muita religião. Eu começo a me confundir. É confuso mesmo. É que é a sinagoga. E pra visitar a gente tem que vir todo... É, dá pra visitar só de sábado que não. Só que o pessoal fala que a segurança é bem estrita aqui. Eles fazem uma revista bem pesada, perguntam coisas, tem que trazer o passaporte junto, não pode estar de mochila, assim, você tem que vir bem vestido e... Só você com documento na mão, assim, ó. Por favor, me deixa entrar. Só quero conhecer por dentro. Assim, desse jeito, acho que não rola. Assim, eu acho que não vai dar certo. E não deu certo mesmo. Mas foi só pela falta do passaporte. Sem passaporte, não entra. Mas a gente vai mostrar as fotos lá de dentro, mesmo assim pra vocês, que a gente pegou na internet. Tchau, tchau, tchau. E do lado da sinagoga, já tem uma mesquita. E ali na frente, o que é ali na frente? Ali? É, não é religioso. Aqui são os antigos banhos. Lugar de sauna, tipo spa, né, de antigamente. Mas até onde eu sei, não funciona mais. É uma praça muito bonita aqui, cheia de... É, cheia do tempo. Cheia das coisas. Vamos lá ver o banho. Já sentou? Aguinha, é? Sentadinho, tô com saudade da neve já. Saudade da Patagônia. Ainda resta a água dos antigos banhos daqui. Caramba, a água tá quente. Quente, quente. Quente, quente. O cara chegou aqui e tomou um golão. Tá quente. Talvez ele tenha sido arrependido, né? Olha, a temperatura não sei o que, não sei o que, não sei o que. 46 graus. Credo. Credo. Hum, cheiro de enxofre. Tem cheiro de ovo podre. Essa é a estátua de Santa Sofia, a santa que dá nome à cidade. Mas o curioso aqui é que até 1990 tinha uma estátua de Lenin, do chefão lá da União Soviética, né? Que toda cidade soviética, quase toda, tinha uma estátua do Lenin. E foi um grande marco pra cidade aqui quando eles tiraram a estátua e se desvinculando do passado soviético, que é um passado que eles não gostam, por acaso. Os búlgaros gostam muito da sua história, do seu passado, das suas tradições, mas a parte soviética deles eles não gostam de lembrar mesmo. Até tem umas coisas soviéticas por aqui, mas é só souvenir, porque o turista vem sabendo da história, né? Acha curioso e acaba comprando as coisas. Isso aqui é uma igreja católica ortodoxa do século IV. Ixi, é muito antigo e no meio da cidade, assim, é curioso isso. Aqui na Bulgária, a maior religião de longe é o catolicismo ortodoxo, apesar de a gente ter visto uma sinagoga muito grande, uma mesquita muito grande, mas essa aqui é a principal religião. Nessa eu cheguei na porta, aí vi uma placa gigante dizendo que não podia entrar com a roupa e muito menos, que era uma grande falta de respeito tirar foto ou filmar. Tchau! 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 Quase 40 graus, gente. Marcelo, ali atrás, os senhorzinhos todos jogando xadrez na praça, tipo o gambito da rainha. Verdade, são várias mesas, a galera esperando e tal, analisando o jogo. Essa é a igreja de São Nicolas o Milagroso, é outra igreja ortodoxa, num estilo bem mais moderno, bonitinho, coloridinho, né? Aquela que a gente viu é muito antiga, só que não pode entrar aqui, tem que ter um véu na cabeça, a roupa certa, não sei o que, não pode estar com câmera, essas coisas. É falta de respeito dos dias que a gente tá e também não pode filmar lá dentro. É. Então a gente não vê, vocês também não veem, é isso aí. É. 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 Eu achei um conceito interessante, um molequinho ali em cima, um pirulhinho de fora e um pato. Um pato cuspindo a água. Ai que gelada, que delícia. Eu vou tomar um banho aqui. Segura aqui. Já está quase 40 graus, a gente parou para tomar uma sopinha. Mas aqui no leste europeu, principalmente aqui na Bulgária, eles tem muitas sopas frias, que são as sopas de verão. Então isso aqui na verdade é uma sopa feita com pepino, endro, outros temperinhos e o molho é a base de iogurte. Ah, pepino, bastante pepino, muito pepino. E iogurte, que é bem geladinha. Então ao invés de a gente morrer de calor, a gente vai ficar fresquinho. Vamos ver se está bom. Hum, isso é muito bom. Muito bom. O endro é o deal, né? No Brasil as pessoas chamam mais de deal do que de endro, mas endro é o nome em português. É muito gostoso. É muito usado aqui. Eles têm muita erva fresca que dá um saborzinho. Mundo, use mais endro e mais iogurte nessas sopas. Pelo amor de Deus, sopa gelada é a parada. E uma curiosidade sobre a Bulgária é que eles meio que inventaram o iogurte aqui. Eles fazem iogurte há mais de 4 mil anos. Inclusive tem uma bactéria, que é o Lactobacillus bulgaricus, sei lá como é que você lê. que só cresce aqui na Bulgária, então eles têm um iogurte muito específico. Será que está na sopa o iogurte? Deve estar maravilhoso. Quem acompanhou nossos vídeos aqui no leste europeu em 2022, viu a gente indo em muita escara. Que é o restaurante grill daqui, o restaurante de churrasco, né? E em cada país muda um pouquinho os nomes, um pouquinho o tempero, o tipo de carne. Mas esse aqui é um que sempre se repete. Aqui ele chama kebapte, que é o bolinho de carne com muitos temperos ali no meio. Normalmente a carne é mista, não é só de... não é vaca, é carneiro, porco, sei lá. São umas carnes misturadinhas, assim. É um sabor bem diferente, né? E aí aqui em Sófia a gente escolheu esse restaurante porque ele é premiado, assim. Quase todo ano ele ganha de melhores cara da cidade, então o negócio deve ser bom. E olha o cheiro, não é cheiro de churrasco normal, tem cheiro de especiarias. Olha o cheiro, tu acha que as pessoas estão sentindo o cheiro? Vocês não estão sentindo não, gente. Tem que inventar uma máquina de cheiro. Que pena, que pena. Para a galera poder sentir o cheiro que está. Hum, como pudessem aí. Vamos comer esse negocinho. Tá muito suculento. Hum, muito tempero. Cominho. Bastante cominho. Hum, delicioso. Tá muito molhadinho. Palavra mágica, gente, no Leste. Escara. Procure e vai fundo. Os caras são muito bons nisso. Os caras são bons. 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 Gente, são três horas da tarde. Só vai escurecer às nove. Então não tem nem como fazer a hora e esperar o sol baixar um pouco. Não tem jeito. Vai ter que ser embaixo do sol mesmo. Aproveita na sombra do poste. Na sombra do poste. Tem uma sombra do lado, mulher. Vem pra cá. Tá superando. Aham. Aí, ó. Conta. Bem melhor. Vamos ficar aqui. Meu Deus, não atrapalhando. Pô, o avião não atrapalha não. Só eu juro aqui nesse caô do inferno. A água geladíssima agora da fonte aqui na pracinha, ó. Aqui em Sof, é bom que tem muita fonte de água. Em todo canto. É só eu carregar sua garrafinha. Nossa, essa água tá maravilhosa. Tem que mandar bala. Acho que eu já tomei uma litra. Olha como é grande essa bichona, gente. Eita, tem que andar muito de ré aqui. A catedral de? Alexander Neves, que é muito grande a igreja. Conseguiu? Agora deu, agora deu. A do milagroso lá, ela era bonita pra caramba. Mas essa aqui é enorme e imponente. Mas a gente não vai entrar de novo porque a gente não veio trajado pra isso. Ah, mulher, você arruma pra entrar na igreja. Não é pra igreja, é pros dias que o cabelo fica meio assim fantasmagórico, sabe? A gente não vai entrar de novo. A gente não vai entrar de novo. Ou pra deixar na garganta também. Tem várias formas de usar, né? Tem. Dá pra usar só de faixa. Só de faixa. E dá pra ir aumentando lá pra trás. Olha. Tem mais ainda? Tem mais desenrolando aqui atrás. E aí, aprovado? Ah, eu achei interessante. Bicho, o pessoal normalmente viaja por aí, né? E compra um monte de coisa pra casa e tal. Como nós somos nômades, a gente não tem como comprar coisa pra casa. Aí quando a gente vê uma decátula no nosso caminho, a gente entra nela logo porque tem coisas pra mochila, tem acessórios de viajantes, tem coisas que, tipo, que você compra. Por exemplo, esse aqui que eu vou levar. É uma faixa de pilates pra fazer exercício. Tipo, não tem peso. Olha que maravilha. Eu não preciso carregar um halteres pra fazer exercício físico. Eu só levo um negocinho. Então a Decathlon é pro nômade, pro viajante é o paraíso, assim. Eu vou levar uma mochilinha nova. Eita. Não mochilão. Esse aqui é um mochilinha só pra carregar as coisinhas. E olha, uma dica legal. Se tu vai viajar, assim, tipo, na Europa, vários países e tá interessado em fazer umas compras na Decathlon, é bem mais barato do que no Brasil. E o preço varia bastante de um país pra outro. Então a gente passou pela Espanha e pela Itália antes de vir pra Bulgária. E a gente olhou o site das três e viu que aqui tudo era mais barato. Então a gente deixou pra comprar as coisas daqui. Ah, espertos. Chegamos agora no Boulevard Vitocha, que é uma peatonal, uma rua de pedestre aqui de Sof, a principal da capital da Bulgária. E também a maior da Europa. Ela tem simplesmente 1.8 km. É claro, assim, uma rua tão grande, tem uns cruzamentos que passam carro e tal, mas a prioridade é absolutamente dos pedestres. E ela tem esse nome, Vitocha, por causa da montanha que fica lá no finalzão da cidade. E a rua é toda apontada pra essa montanha. Então você tá caminhando sempre com vista. Hum, tem um sorvete bonito ali, vamos ver quanto é. O que eu acho curioso aqui nessa rua é que, como aqui é mais turístico um pouco, bastante mais turístico, o cirílico já não aparece tanto. É muito o alfabeto latino. Ainda tem um pouquinho de cirílico, mas a maior parte é latino. Lá nos idos anos da pandemia, a gente fez um vídeo de receitas culinárias e tal, não sei o que. E falou muito da esmetana, que é como se fosse um creme de leite daqui do leste europeu, da Rússia e tal. E aqui tinha um sorvete de esmetana. Ele é viciado nisso. Tipo, esmetana não é doce. Tipo, pode ser, mas ela é mais pra coisa salgada, assim. Aí tem um sorvete de esmetana. É tipo um sorvete de creme de leite, só que é um creme de leite muito gostoso. Hum, tem sabor de esmetano mesmo. Nossa, que engraçado. É um sabor meio amanteigado, assim. Dá uma delícia. Eita, tu tem que tomar o teu logo, vai pegar. É de Nutella. Bem clássico, mas tá bom. Pensei que seria um sorvete mais vagabundinho aqui na rua de turista, né? Mas é bom, Helio. Que ideia. Achou o mercado? A gente tá procurando um supermercado. A gente colocou no mapa e tá dizendo que é aqui. Nesse prédio é um lindo. É, exatamente aqui. Tipo, se é um ponto turístico, mulher. É um supermercado. Ó, dá pra ver lá dentro. É aqui. Nossa senhora, vamos lá então. Gente, é um casão aqui. É um depósitozão, um grande hangar. É um galpão gigante, lindo por fora, por dentro também. E é um supermercado normal, pelo que eu tô vendo. Estão distribuindo mirinda ali. Só que a gente acabou de... Lá na rua estavam distribuindo Fanta laranja sem açúcar. A gente pegou uma geladinha. Já tomamos, estamos cheios de Fanta. E aqui estão distribuindo mirinda, que é outro refrigerante. Igual a Fanta. Tô me sentindo turistando aqui. Tem uma ponte. Tem uma ponte. Tô dentro do supermercado. Que loucura. Banquinhos pra sentar. É, banquinhos de madeira, banquinhos de praça. Dentro do supermercado. Aqui. Vou sentar. Faço questão de sentar. Pronto. Relaxar no supermercado. Tá mais fresco que tu após. Certo. Nami, comida. Chegamos tão com pressa do mercado. Que a gente já comeu metade do pão. Ó. Olha esse pão, muito gostoso. Coisas bem búlgaras. Misturada com, talvez, outros países aqui da Europa. Um fake caviar. Caviar é falso. Gente, a gente ficou uma meia hora no supermercado, olhando, assim, várias latinhas, né? Tudo escrito em cirílico. Então, até a gente conseguir ler. Blá, 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 blá. E aí, pesquisar o que que era e tal. Porque era muito barato. Não tinha como ser caviar de verdade. E aí, a gente descobriu que não é nem ova de fato. Eu acho que a bolinha mesmo é artificial. Com sabor de peixe. E colorida com outras coisas. É uma mistura de químicas com peixe, de fato. Eles fazem um calmo do peixe. Água, assim. Mistura o peixe na água e tal. Lá, 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 lá. Mistura um monte de química. Pra ficar com essa textura bonita. Mas quem... É, isso aqui... O caviar, na verdade, é pretinho, né? Isso aqui é uma ova... Seria uma ova vermelha. É de salmão, né? É, de carpa, acho. Carpa, é. E truta? Não sei. Enfim, a gente não sabe nada de caviar, como vocês estão vendo. Aliás, não só a gente, né? Quase todo mundo, né? Quem sabe de caviar nesse mundo? Então, aí, o que a gente leu. Quem sabe de caviar diz que... Não esse, o pretinho que tinha lá também. A textura é bem parecida, de fato, com o caviar verdadeiro. Então, a gente finge naturalidade, faz de conta que conhece. Estamos aqui comendo. Pagamos R$2,20 leva na... Lá no vidrinho, no potinho. Vem bastante, porque não dá pra comer muito de uma vez, né? Um filézinho de anchova. É, defumado, uma delícia. Aqui no leste, o pessoal come muito esse peixinho, assim. Muita anchova. E esse peixinho defumado? E um pote de smetana. De novo, eu tava smetana. Tomei o sorvete e agora tomei o... Porque aí é o jeito tradicional de comer. Um pãozinho, um pão bem cascudo, passa smetana. Tá delicioso. Uma Guinness. Uma Guinness na caneca, porque é só o que tem no nosso apartamento. Um vinho búlgaro. Um vinho búlgaro de uma uva que eu nunca tinha ouvido falar. Gamza. Gamza. Nossa senhora, nunca tinha ouvido falar desse vinho. Bom também. E pior, gostoso, gostoso. Desceu suave, desceu redondo, assim. Eu não esperava, senão nem peguei o mais caro, não. Não é o mais barato também. A gente tá vindo do Chile e o vinho chileno é muito bom. A gente chega com medo aqui, né? O vinho vai ser ruim. Mas esse vinho mandou bem. Então, pô, Prit, aqui a Sófia a gente passou muito rápido. Tem muitos outros lugares na Bulgária pra conhecer. Mas, assim, dessa vez não deu. A gente um dia volta aqui, porque a gente adora o Leste. Então, por que não voltar na Bulgária? Um... Oito pra Sófia? Um e meio. Oito e meio. Oito e meio pra Sófia. Não é uma cidade maravilhosa, magnífica. Mas, assim, tipo, a comida... É uma cidade gostosa. Mas a comida, os preços, que são bons preços no Finanscone. Não tá tão caro aqui ainda quanto as cidades europeias, grandes e tal. Então fica um oito e meio pra Sófia. Um dia a gente volta. E a gente tá aqui na correria pra ir pra Turquia no próximo vídeo. Uau. Estaremos em Istambul comendo ainda comida mais gostosa do que isso. Mais melhor. Mais melhor ainda. Mais melhor ainda. Mais melhor ainda. Mais melhor ainda. Mais melhor ainda.